Os primeiros trechos das obras de revitalização dos acessos de Tubarão devem começar a receber a pavimentação asfáltica na próxima quinzena. As primeiras ruas contempladas com o trabalho foram a Silvio Burigo, Severiano Albino Corrêa e Dionísio da Cunha Ló. A revitalização começou em janeiro e segue o cronograma normal da obra. Além da melhoria dos acessos, todas as vias também recebem serviço de drenagem para melhorar o abastecimento de água e a rede de esgotamento sanitário de cada local. Na rua Padre Dionísio da Cunha Ló, que liga a BR-101 à beira-rio, os operários tentam resolver também um problema sério de drenagem que existe no local. Normalmente, quando ocorrem fortes chuvas, essa via é afetada por alagamentos. Por isso, eles estão fazendo a retirada de terra manualmente para implantar um túnel metálico de 1,80 m de diâmetro, que deve solucionar o problema. A revitalização desse trecho irá custar 4,6 milhões de reais. A nova rua será 2 metros mais larga e contará com faixa adicional para estacionamento, ciclovia e novas calçadas. A previsão da Prefeitura é que até o fim do ano sejam concluídas as obras de revitalização dos acessos da cidade. Investimentos de 22 milhões de reais, com recursos do governo do Estado.